Olá, você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Hoje eu, Sofia Mendonça, entrevistando novamente o nosso grande parceiro, doutor Renato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Sofia? Muito bom estar de novo com vocês aqui. A gente que agradece e, doutor, a gente, às vezes, tem nessa questão de legislação e tudo mais, a gente, às vezes, fica meio confuso, né? Porque as coisas modificam muito. E uma coisa que eu fico pensando é que ser uma pessoa idosa ou ser uma pessoa com deficiência, pessoa com algumas características de maior vulnerabilidade social, vamos dizer assim, por si só já é um desafio. Mas, quando essa pessoa tem uma situação de maior carência, esse desafio acaba se tornando ainda mais complexo. Então, a gente tem um benefício de prestação continuada, que é o BPC, e que ele passou por vários trâmites, várias mudanças nos últimos tempos. Eu queria que você desse um panorama para a gente sobre quem tem direito a esse BPC, como é que ele funciona e essas mudanças que vêm ocorrendo nos últimos tempos. Vamos lá, Sofia. É um assunto importante da gente dizer exatamente por essas mudanças, né? O BPC, como você bem disse, é o Benefício Assistencial de Prestação Continuada, é um benefício da assistência social, que a pessoa com deficiência, que tem limitações, que a impossibilitam ao trabalho, recebe um salário mínimo por mês. Bem, o ano passado, a gente está falando no final do ano passado, em 2019, foi alterada a lei do BPC, trazendo a renda per capita para poder usufruir desse benefício. Antes era considerado um quarto do salário mínimo, você teria que ter, seria a pessoa com deficiência, com a renda per capita de, no máximo, um quarto do salário mínimo. O que é a renda per capita? Eu vou explicar para vocês. Você teria que, cada pessoa daquele núcleo familiar, teria que ganhar, no máximo, um quarto do salário mínimo, que corresponde, hoje, a 25% do salário mínimo. Se você estivesse naquele núcleo familiar, alguém que ganhasse mais do que isso, dividindo a renda de todo mundo, não enquadraria no conceito de carência para esse benefício de prestação continuada. No caso da pessoa com deficiência, tem que estar incluída essa questão da carência financeira. Pois bem, no final do ano passado, é alterada essa fração de um quarto da renda per capita para metade do salário mínimo. Então, de 25% do salário mínimo, considerado anteriormente, foi para 50% do salário mínimo. Só que o presidente da República, ele vetou esse dispositivo, dessa atoriação legislativa. Só que o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente da República, fazendo valer essa questão dos 50% do salário mínimo. Neste ano, a gente entra nessa questão da pandemia do Covid-19. E aí, o que acontece? Nós temos a lei que fala a respeito do Covid, que é a Lei 13.982, que ela volta para a fração de um quarto do salário mínimo, né? De 25% do salário mínimo, até 31 de dezembro deste ano. Então, atualmente, atualmente, está em vigor a alíquota máxima de 25% do salário mínimo por renda per capita, para você conseguir o benefício da prestação continuada. Já fica aqui todas as minhas ressalvas, todas as minhas... a minha indignação de ter que mexer com o benefício daquelas pessoas que mais precisam. Como você bem disse, a questão da deficiência da pessoa com deficiência no país, no Brasil, infelizmente, já coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade exatamente por a sociedade não estar pronta para resguardar todos os seus direitos. É por isso que é a situação de vulnerabilidade. Agora, imagina a vulnerabilidade pela condição de pessoa com deficiência acrescentada pela questão de hipossiciência financeira, ou seja, de pobreza. Porque aqui a gente está falando de uma classe de pessoas que estão na linha da pobreza, que realmente não têm recursos financeiros para subsistência. Então, vai cortar o benefício, e aí eu digo que é uma necessidade, nesse ponto de vista do benefício deve ser olhado como necessidade, não como liberalidade, daquelas pessoas que mais necessitam. A justificativa foi exatamente a questão orçamentária em relação ao mercado, em relação às restrições do Covid, que teve impacto na economia, mas, mais uma vez, mostra-se que, nesse país, quem paga o pato ou quem se responsabiliza são as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes. Então, isso, para mim, do meu ponto de vista, pessoalmente, eu falo pessoalmente, eu acho um absurdo que as pessoas mais carentes vão responder e vão ter que carregar o piano, entre aspas, de uma crise financeira brasileira e mundial. Então, só recapitulando, a gente volta ao que era antes, a possibilidade do BPC para aquelas pessoas com deficiência que tenham uma renda per capita por família não superior a um quarto do salário mínimo, que é correspondente hoje a 25% do salário mínimo, ao menos até 31 de dezembro. após esse período de 31 de dezembro, espero eu que restabeleça essa alíquota de 50% do salário mínimo, de meio salário mínimo, da renda per capita. E isso ajuda muito as pessoas com deficiência, ajuda muito. E, num vídeo anterior, nós gravamos em relação ao trabalho e eu expliquei lá essa questão do jovem aprendiz, do aprendiz, na verdade, para uma pessoa com deficiência independente de idade, que pode acumular o BPC e também a remuneração do aprendiz. Então, ressalta aqui nessa parte do BPC. Mais um panorama explicando de como é que está na atualidade. É muito importante a gente saber disso e muito triste também, porque a gente... o que a gente precisa, sendo pessoas com deficiência e tendo pessoas com condições financeiras, às vezes, ou idosas também, condições financeiras mais desafiadoras, é justamente de uma política pública que faz a diferença na vida das pessoas. A gente não precisa de discursos ou de dó ou de pena, a gente precisa de ações efetivas, não é, doutor? Isso mesmo, isso mesmo. Toda razão. Então, muito obrigada, doutor, e a gente segue esclarecendo dúvidas a respeito desses temas tão polêmicos, dos temas que, justamente por isso, eles precisam ser trazidos à torta para a gente fazer a transformação social que a gente tanto deseja. Eu que agradeço, Sofia. Um abraço para todos. Abraço. Até mais, pessoal. E aí